Ô papai, olha a rajadinha, botou no chão, botou no chão, não conseguiu a finalização hein tropinha, ele foi atrás de outro e acabou perdendo essa, ó tem mais um no chão lá hein, ai ai ai, agora o menino vai dar uma rajada, rajada, não tem essa não, a galera vem como, granada contra ele, perdeu a HP, chega com o mascote, vai indo pra cima, a galera vai botando mais um no chão, a tropa da PDR que vai chegando por ali tropinha a tropinha da PDR vai caindo pra 4 players, temos aí então, mais um está no chão, o Yuri, eita, o rei da MP40, picote na tela pra vocês, vai em busca da finalização da tropa, chega dando aquela rajada, o gilo vai sendo plantado com o mascote, vai indo pra cima, não tem essa não, os meninos não vai deixar sair dali tão assim fácil não galerinha, eles vem com tudo bem pra cima, ai meu Deus do céu, que isso? Tchau, tchau